Aleluia Aleluia Oh, Jesus Alguém disse pra você Que você não vai ter vitória Pensa que o sonho acabou E a esperança foi embora Deus não te abandonou Está chegando a hora Deus irá agir A partir de agora O tempo está passando E você se desespera Espera no Senhor Deus não te esqueceu Você foi desencanado Por seres humanos Mas Deus é soberano Foi quem te prometeu Sua fé é pequena Sua chance é mínima Deus vai te honrar A hora é chegada Se você tem um pouco Com Deus vira muito E o muito sem Deus É menos que nada Tenha fé em Deus Tenha fé em Deus Não perca a esperança O que Deus vai fazer Vai mudar a sua história Use essa fé que você tem em Deus É dia de milagre É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória Creia, tenha fé Tome posse agora É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória Tudo tem seu tempo Receba o milagre É dia de vitória Oh, aleluia Recebe teu milagre Em nome de Jesus É dia de vitória Aleluia O tempo está passando E você se desespera Espera no Senhor Deus não te esqueceu Aleluia Você foi desenganado Por seres humanos Mas Deus é soberano Foi quem te prometeu Sua fé é pequena Sua chance é mínima Deus vai te honrar A hora é chegada Se você tem um pouco O com Deus vira muito E o muito sem Deus É menos que nada Tenha fé em Deus Não perca a esperança O que Deus vai fazer Vai mudar sua história Use essa fé que você tem em Deus É dia de milagre É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória Creia, tenha fé Tome posse agora É dia de vitória É dia de vitória Tudo tem seu tempo Receba o milagre É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória Creia, tenha fé Tome posse agora É dia de vitória É dia de vitória Tudo tem seu tempo Receba o milagre É dia de vitória Receba o milagre É dia de vitória Vitória